É, meu amigo, a Série B 2024 vai ser mais difícil ainda do que a gente tava imaginando. A corrida pelo acesso tá surreal, embolou tudo de vez. Do primeiro ao quinto colocado são só dois pontos de diferença, cara. Vamos discutir como tá a situação de cada um dos 20 clubes da Série B agora no Prisma da Rodada 7. Então vambora, mete marcha e vamo nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos. Seja muito bem-vindo ao canal Torcedorismo, eu me chamo Diogo Cunha. É um prazer ter você aqui no vídeo com a gente, na nossa comunidade, trocando ideias sobre futebol brasileiro. Se você tá conhecendo agora, cara, a rapaziada nos comentários é a melhor que o YouTube tem. Tu vai arrumar um monte de gente aí pra tu trocar ideia, pra você conversar sobre futebol. Então se inscreve aqui no canal. Você que já é meu inscrito, eu sei que tu é brabo, vai deixar tua curtida. Muito obrigado mesmo pela moral que vocês sempre estão dando aqui no Torcedorismo. Vocês são brabos, beleza? Esse aqui é o vídeo do Prisma da Rodada 7. A Série B tá difícil pra caramba, meu irmão. O YouTube não me deixa falar muito palavrão, mas é isso aí. Tá difícil pra caramba, se é que você me entende, né? Os times da Série A, né? Que vieram da Série A, né? Os quatro rebaixados estão muito fortes e com altíssimo investimento, né? Tô falando ali dos caras que caíram, né? O Santos, o América, o Goiás e até o Curitiba tá voltando aí. Tá se recuperando na tabela da Série B. Tem muito time que já estava na Série B e que é muito estruturado. Tem time que veio da Série C, que tá jogando um futebol consistente. Meu irmão, lá embaixo a briga tá braba também. E pra subir vai ser briga de foice, meu irmão. Vai ser, meu irmão. Briga de foice no escuro. Difícil cravar e, meu irmão, as chances da grande maioria dos times são muito baixas nesse momento. Estamos no início ainda. Não dá pra gente cravar ainda quem tá com a chance altíssima nessa Série B. As chances estão muito baixas. Vai precisar de muita consistência pra que essas chances subam, tá? Esse aqui é o prisma da rodada. Se você não conhece a dinâmica aqui, a gente analisa os últimos cinco jogos de cada um dos 20 clubes. E a gente designa bolas sobre esse desempenho recente dos clubes, tá? Dos clubes. O clube que tá ali com a bola dourada é um clube que tá com aproveitamento de campeão. Bola verde, aproveitamento de acesso. Bola azul. Tá ali em tabela intermediária, né? Não vai cair nem subir. E bola vermelha tá com aproveitamento recente de time rebaixado, beleza? Lá no final desse vídeo você vai ver o campeão do prisma nessa rodada. E os destaques positivos e negativos, rodada que só tivemos nove jogos. CRB e Esporte não jogaram porque estiveram em campo pela Copa do Nordeste. Vamos começar pela ordem alfabética, então, analisando o Amazonas. Rafael Lacerda, o técnico que mais treinou o Amazonas na história, voltou ao clube, reestreou e reestreou com vitória. Botou em campo um time mais corajoso, com mais confiança. O Amazonas tentou mais jogadas de ataque. Sim, pois, fisicamente, né? A gente achava que a técnica do Mirasol era sobre isso aí. Mas o físico do time do Amazonas sobressaiu, venceu o bom time do Mirasol. De vitória em vitória, por 1x0 em casa, o Amazonas vai caminhando pra tentar a sua permanência na Série B. E tá com 47% aqui no prisma, na bola azul, saindo da bola vermelha. O América Mineiro, meu irmão, venceu mais uma em casa. Segue sendo o único time invicto na Série B, né? Na verdade, agora, é o único time invicto na Série B. São sete jogos sem perder. Tá invicto como mandante também no ano inteiro de 2024. Ninguém venceu o América jogando em BH. Então, o América foi pra cima do Santos dessa vez, né? O líder da Série B fez uma grande atuação, uma grande vitória. Com direito a uma polêmica absurda. Quando a gente for falar do Santos, se você vai entender essa polêmica melhor, se você quiser saber, já pula lá direto pro Santos. Mas, cara, o América foi a 15 pontos, assumiu a vice-liderança. Tá empatado com o Santos ali, mas tem uma vitória a menos. E foi a 73% na bola dourada, o Coelho. O Havaí, meu irmão, outro que tá numa sequência bem grande de invencibilidade. Já são cinco jogos sem perder e quatro vitórias consecutivas, tá? E venceu quatro times fortes, tá? O Havaí venceu o CRB, venceu o Curitiba, venceu o Sport e agora venceu o Goiás, que não tinha perdido pra ninguém ainda. Um jogo muito seguro do Havaí, deu pouquíssimas chances pro bom time do Goiás. Entrou pela primeira vez no G4 e foi a 87% nos últimos cinco jogos. Tá com uma bola muito dourada, o Havaí chegou na zona de classificação. O Botafogo de Ribeirão, cara. Mais um jogo fraco nessa Série B. Mais um jogo sem fazer nenhum golzinho. São cinco jogos seguidos sem o Botafogo balançar as redes do adversário. Mais uma derrota dessa vez pro Novo Horizontino. E é o novo lanterna da Série B, tá com 13%. O Brusque também de técnico novo, né? Muitos times estreando técnicos nessa rodada. Luizinho Veiras chegou. Enfrentou seu ex-técnico, né? O Luizinho Lopes. O Brusque conseguiu um bom empate contra o Villanova fora de casa. Mesmo com jogador a menos ali, boa parte do segundo tempo segurou o empate e não deixou de jogar, tá? Tentou, inclusive, ganhar o jogo com um a menos. Mas segue na zona do rebaixamento. O Brusque tá numa situação difícil com 13% no aproveitamento recente. E o Ceará, meu irmão, o Vozão é outro que tá chegando forte lá na galera do G4. Ganhou de virada a Chapecoense. Uma virada heróica, né? No último minuto quase, com gol de pênalti de Saulo Mineiro. Deixou a Chape pra trás, né? Passou a Chape, colou ali no G4. Um pontinho apenas de distância. O Vozão tá chegando. Um jogo que pode ajudar muito o time a virar a chave pra temporada, né? Esquecer as eliminações que se passaram aí e focar na Série B. Já são cinco jogos sem perder. E foi aí a 73% de aproveitamento. A Chapecoense, nesse jogo, fez mais um jogo defensivo como visitante. Pra tentar tirar um pontinho fora de casa e acabou perdendo no último minuto, né? O desempenho da Chapecoense caiu muito. O time que tá começando a despencar na tabela não vence a cinco jogos e foi a 20% aqui no Prisma. O Curitiba, um outro da galera que foi rebaixada no passado da Série A e tá começando a galgar melhores resultados. Fez o seu melhor jogo na Série B até aqui, né? Resolveu o jogo em 27 minutos, né? Meteu três gols no Operário. Parece que esse jogo do Coxa encaixa contra o Operário, né? Já tinha metido 4x0 no Campeonato Estadual do Paraná. Agora meteu 3x0 na Série B. O ataque desencantou. O Coxa colou no G4, dois pontos de diferença. É o único time que recaiu, né, da Série A no ano passado e não está no G4, né? Tá com 47% na bola azul. O CRB, como eu falei, jogou a Copa do Nordeste, se classificou nos pênaltis diante do Bahia. Fez um vídeo sobre isso, vem aqui. Se você quiser assistir o vídeo sobre CRB e Bahia, mas não jogou na Série B, teve seu jogo contra o Sport adiado. O Goiás, cara, primeira derrota do Esmeraldino nessa Série B. Fez o seu pior jogo até aqui, muito pouco criativo nesse jogo, né? Ameaçou muito pouco. O Havaí é um ataque muito incisivo, esse ataque do Goiás. A defesa até funcionou, né? Foi um jogo parecido com aquele contra o Paysandu, sabe? Aquele que o Goiás conseguiu empate no finalzinho. Mas faltou aquele ímpeto pra buscar o empate. Perdeu a chance de ser líder e tá com 67% ainda na bola dourada, né? O Guarani, mais um jogo fraco do Bugri, sem inspiração. Mas não faltou disposição dessa vez, não, tá? Tá faltando é o resto mesmo. Tá faltando técnica, tá faltando treinamento. O Junior Rocha acabou de chegar, ainda tá implementando a sua filosofia. Tá consertando o time aos poucos. A defesa ele já tá arrumando. Mas o Bugri segue na zona do rebaixamento atrás do Paysandu, inclusive, que foi esse empate aí contra o Papão. E tá com 27% aqui no Prisma. O Ituano. Olha o Ituano aí, hein, rapaziada? Fala dele aí, meu irmão. Venceu a Ponte Preta e saiu da zona do rebaixamento, né? Uma rapaziada falou que o Ituano ia cair com certeza. Eu falei isso, né? Não retiro o que eu disse ainda, não. Acho que o Ituano vai ser difícil de escapar. Mas fez um grande jogo. Melhor jogo do time nessa Série B. Venceu o confronto direto e com autoridade. Foi melhor que a Ponte. O jogo inteirinho saiu da bola vermelha pela primeira vez. Foi a 40%. Aqui no Prisma, o Mirasol, cara, perdeu a sua invencibilidade de 5 jogos e a sua chance de entrar no G4. Sempre que o Mirasol, desde a temporada passada, vê o G4 na mira, ele dá uma paçocada. Não conseguiu impor essa qualidade técnica e foi derrotado lá em Manaus pro Amazonas, que foi a 53% aqui no Prisma. O Novo Horizontino não fez aquele jogo de gala, aquela atuação que o time já fez nessa temporada. Venceu com gol contra Miradinho, aos 43% do segundo tempo. Foi mais pressionado do que pressionou o Botafogo, mas saiu daquela sequência ruim de 4 jogos sem vencer. Foi a 47% e respirou aí na Série B. O Operário, cara, agora liga o alerta pro Operário, tá? Vim elogiando o Operário, mas agora são 5 jogos sem vencer. Despencou na tabela da Série B, fez o seu pior jogo na competição defensivamente, que era o ponto alto do time na defesa. Tomou 3 gols em 30 minutos pro Curitiba. O ataque não funciona mais desde que o Felipe Augusto se machucou. Péssima fase do Operário, tá com 20% aqui no Prisma. O Paysandu, inacreditável como que o Paysandu perde gols importantes nessa Série B, cara. Guardou todos os gols pra fazer na Copa Verde, né? Dessa vez foram alguns gols perdidos diante do Guarani, lá no Brinco de Ouro, mas o Brian perdeu uma que foi brincadeira, tá? Ele recebeu um passe do Edinho, aos 42 segundos no tempo, invadiu a área ali pela esquerda, cara a cara com o goleiro, encheu o pé, meu irmão, de perna esquerda, foi pra fora, subiu. É jeito, meu irmão, às vezes é jeito, não é força não. Olha a cavada do JK aí contra o Inter na Semi da Libertadores, meu irmão. Pelo amor de Deus, nem sempre é marretada, né? Quinto ponto do Papão e quinto empate do Paysandu na Série B. O terceiro empate seguido segue na zona do rebaixamento com 27%, né? A Ponte Preta, cara, uma atuação preocupante, tá? Foi dominada facilmente pelo Itono, que era o Lanterna, perdeu o jogo e agora tá ali na porta da zona do rebaixamento, tá com 33%. O Santos, falei que ia ter polêmica, né? Você que avançou e achou o Santos, ou você que esperou pra chegar aqui, tem polêmica nesse jogo e polêmica das brabas do jogo do Santos contra o América Mineiro pra gente conversar, tá? O Santos perdeu esse jogo pro América, perdeu na bola, tá? Segundo tempo do América foi melhor, o Santos jogou abaixo mesmo, mas o gol do Renato Marques, né? Foi ali por volta dos 13 minutos de jogo, foi lamentável, né? Se você não viu o que aconteceu, procure pra ver. O goleirão João Paulo, né? O goleiro do Santos, recebeu a bola do Pituca, se eu não me engano, num recuo de bola. Dominou mal, a bola escapou um pouco, ele se recuperou e na hora dele sair jogando, sentiu a fisgada e o tendão de Aquiles dele foi... Meu irmão, foi pro saco, né? Cheio de dor, o cara caiu no chão. Claramente, ele tava cheio de dor. O Renato pega a bola e faz o gol, né? Sem goleiro. Não vamos crucificar o moleque, não. Não vou, não vou fazer isso aqui. No calor do jogo, o moleque viu o gol aberto, a chance de fazer o gol foi lá e fez. A culpa não é só dele, cara. O time inteiro do América teve a oportunidade de acertar tudo, deixar o Santos fazer um gol, né? Deixa o... Foi a lei máxima esse, né? Já vi alguns vídeos aí rodando nas redes vizinhas aí, de jogadores deixando o outro fazer gol e tal. O que você faria? Tu acha que eu tô viajando? Deixar fazer gol? Nada, cara. Já foi. Mas sei lá, cara. Deixar outro time empatar. E seguir o jogo normalmente, né? Mas, enfim, pensa aí. O América fez certo, fez errado. O fato é que o Santos perdeu o seu segundo jogo na Série B, mas segue líder. Agora tem a companhia do América ali com 15 pontos, mas tem uma vitória a mais. Então tá na liderança e tá com 60% aqui no Prisma, que é o pra bola verde pela primeira vez. O Sport, cara, não jogou. Acabou sendo eliminado de uma forma acachapante pro Fortaleza na Copa do Nordeste. Agora vai focar aqui na Série B. O Villanova, jogo ruim do Vila, na estreia de Luizinho Lopes, tá? Novo treinador, Vila que vinha do maior vexame da sua história na Copa Verde, né? Perdeu de 6x0 pro Paissandu nesse jogo contra o Brusque. São na frente duas vezes, mas cedeu o empate. Depois ficou com um homem a mais praticamente o segundo tempo inteiro e não soube chegar ao gol da vitória. Primeiros dois pontos perdidos pelo Tigrão dentro de casa e agora vai ter que buscar fora, né? Não tem jeito. Tá com 47% aqui na bola azul. Vou agradecer a você que postou stories direto do estádio de futebol, me marcou no Instagram. Todo mundo que me marcou, eu repostei e eu tô aqui agradecendo pessoalmente a você que me marcou. E a vocês que querem me marcar da próxima vez que você for ao estádio, vai lá, tá aí meu Instagram pra você me marcar lá, tá? Tabela do Prisma tá aí na tela pra você e o campeão é isolado, meu irmão. Só um clube com 87% e é o Havaí que arrancada absurda do Leão da Ilha. Tá quatro vitórias consecutivas, quatro vitórias contra times fortes nessa Série B. O time tá com dois meses de salário atrasado, não concentra, não dá entrevista, mas não falta profissionalismo dos caras não, os caras estão correndo da bola como se estivessem aí valendo prato de comidas dele, né? Se eles estivessem na zona do rebaixamento, geral eu ia falar que era por causa do salário e tudo mais, então eu tenho que falar aqui sobre essa situação dos jogadores do Havaí que ninguém merece ficar sem salário e os caras estão honrando demais essa camisa. O destaque positivo vai pro Curitiba, tá o melhor jogo do time nessa Série B e é um time que se engrenar, meu irmão. Se o Curitiba engrenar, vai ser chato de segurar, tá um time com investimento, com bons jogadores, então é um time chato se engrenar. O destaque negativo vai pro Guarani dessa vez. Mais um jogo em casa, mais um jogo sem vitória, já é o terceiro de quatro, se não me engano. Um time sem opções nenhuma de jogo, de criatividade, time muito previsível, muito lento. O Guarani tá numa difícil... Os times de Campinas estão mal nessa temporada, né? E a pergunta final do Prisma é que só você, meu irmão, que tá aqui até o final, tem o direito de responder, meu irmão. Pra você, essa galera que veio da Série A, né? Santos, América, Goiás, Curitiba, eles são os quatro favoritos ao acesso ou tem gente mais forte que vai pegar esse acesso por aí? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Se inscreve aqui no... Cara, se inscreve no canal se você não tá inscrito, confere aí. Deixa a sua curtida, isso me ajuda demais. Se você gostou do conteúdo, obviamente. Se não, dá o dislike que eu vou entender o recado. Mas muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.